Tio Chico, boa noite. Estou de olho na ZX4R, mas pensando no valor da moto e no valor de manutenção, que provavelmente será o mesmo de uma S-Red 750 ou uma ZX6636 usada. Qual a sua análise sobre os custos? Moto para o final de semana. Pedro, vai depender muito porque eu não recomendo moto 4 cilindros usada. Vai depender muito, depende, cara. Eu lancei um vídeo hoje e eu pouco recomendo motos 4 cilindros usadas, exatamente pela questão do depende. O que é depende? Depende se a moto tem referência, depende se você tem mecânico bom e de confiança. Mecânico bom não é aquele curioso, é mecânico bom mesmo. É o cara que já está acostumado a avaliar motos 4 cilindros e ele sabe, ele não tem como saber tudo porque o motor está fechado e às vezes tem coisas que só lá dentro do motor, só abrindo o motor para saber. Então é um mecânico que sabe avaliar. Tem bons mecânicos que sabem avaliar motos 4 cilindros. Mas em suma, 50% de chance de você se dar mal na moto 4 cilindros. Por quê? Porque o cara cortou giro, você não sabe se o cara botou peça boa, se ele botou óleo bom, se ele botou gasolina boa, você não sabe de nada. Então qualquer moto 4 cilindros você tem 50% de chance de se dar mal. E aí como é que vai reduzindo esse percentual? Você tendo uma moto com referência, uma pessoa que você conhece, ou uma pessoa que lhe indicou que conhece a pessoa, que cuidou da moto, que ficou um tempo com a moto, que realmente cuidou. No meu caso, por exemplo, todas as motos 4 cilindros que eu tive foram compradas de pessoas com referência, que eu sabia que essas pessoas cuidaram das motos, viajaram, ficaram com a moto por um bom tempo. Eu vi todo o uso dessa moto com essas pessoas. Então foi muito fácil, eu nunca tive dor de cabeça. Mas eu sei que também muitas pessoas não vão ter essa oportunidade. Então vale também comprar em alguns garagistas de confiança. Aqui, o único lugar que eu confio comprar, são dois lugares que eu confio comprar moto 4 cilindros. É a Guimarães Motos, que jura, tem anos, décadas, tem 30 anos de mercado vendendo moto. E a Hangar 46, meu querido Júnior. São esses dois lugares que eu confio comprar moto 4 cilindros aqui em Salvador. Aqui, entendeu? Já outros lugares, tem outros lugares bons também, mas aqui falando, são esses. E aí eu sei da referência dos caras. E aí quando vai pra uma S-Red 750, uma ZX6636, que eu já fiz até teste, São boas motos, cara, mas, pô, o que você prefere? É uma moto zero, que você sabe, você tá maciando, ou uma moto usada que pode explodir na sua mão. Em muitos casos, menos é mais. Então eu acho que, se for pra pagar o mesmo preço de manutenção de uma moto usada, com 30 mil quilômetros, 40 mil quilômetros, e com 5 anos de uso, 4 cilindros que você não sabe a referência, pô, é melhor ir pra uma ZX4R. E é esse o propósito da ZX4R. É por isso que a Kawasaki tá trazendo. Porque ela sabe que menos é mais. E eu espero que a Kawasaki consiga espremer pra fazer um preço bom, pras pessoas entenderem, poxa, por que que eu vou pegar uma 750, uma 1000, ou uma 600, ou 650, se eu posso pegar uma ZX4R que tem uma performance excelente, e um custo de manutenção menor. E aí quando se pensa, pô, mas eu posso pegar uma moto de maior cilindrada usada, mas aí o risco que você tem de essa bomba explodir na sua mão é de 50%, ou mais. Então nesse caso, quando se fala em moto de 4 cilindros, Pedro, que muita gente faz cagada, corta giro, não tem dinheiro pra manter e bota qualquer peça, eu prefiro uma moto zero. E no caso, a ZX4R, ela vem pro Brasil exatamente como é essa opção de menos é mais. É uma moto zero, é uma moto que não vai ter um custo de manutenção barato, que Kawasaki não tem, custo de manutenção barato, mas é uma moto que vai entregar uma boa performance, mesmo, um preço muito inferior ou igual a moto usada de maior potência. Mas só que é zero. Você vai saber que você vai amaciar, você vai tirar zero, e você vai ter a mesma diversão. Então neste caso seu, eu sem dúvida iria no ZX4R. Mas a resposta ainda é depende, quando você me pergunta dessas outras duas. A 750 da Suzuki ou a ZX636, a Ninja 636. Depende. E aí as variáveis, são muitas as variáveis, e o risco é alto, cara. Você pagar 50, 50 e tantos mil reais numa moto dessa e se dá mal. Pense nisso. 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 Pense nisso.